Maria Alcântara, a gente vai ver a abertura do encontro com a estrutura do Partido Fretilin posto administrativo na Inveto e a salão lariguto se é colmeira dele sábado semana. Maria Alcântara, o Fretilin viabiliza na Lousa Atos Sayai Tonka, mas a gente vai ver a plataforma de entendimento do Partido PLP no conto de assegurar o 8º governo em mandato. A Lousa Atos Sayai Tonka, Tonka é boateira, viabiliza boateira, vamos explicar que é o barato. Viabiliza, essa é a Tama, a plataforma de entendimento do IDA, a tua loimunanza. Se não mandamos aliança para o mudança, de mudança para o progresso, isso é uma loimunanza. Se não está a unha, essa é a Tama, para a tua muda. Isso é de mudança e querida rara. E a Tama, a Tama, a Tama, a Tama, a Tama, a Tama. Maria Alcatirimoso sobre o Partido Político, o Fretilin viabiliza, o Fretilin viabiliza, mas a gente vai concentrar em ideias da partida. A Tama, o Fretilin viabiliza, a plataforma de entendimento do IDA, que é que o IDA voto seja preocupado com o IDA voto do partido, o Fretilin viabiliza, o Fretilin viabiliza, a plataforma de entendimento do IDA. Agora, o Fretilin viabiliza, o Fretilin viabiliza, o aliança de mudança para o progresso, porque é uma aliança contra a natura, se é o Fretilin viabiliza, e o Fretilin viabiliza. Agora, o Fretilin viabiliza, o Fretilin viabiliza, e o Fretilin viabiliza, o Fretilin viabiliza. O Fretilin viabiliza, o Fretilin viabiliza, o Fretilin viabiliza, o Fretilin viabiliza. Agora, o Fretilin viabiliza, o Fretilin viabiliza, o Fretilin viabiliza. Maria Alcatirimoso considera a situação política na Belaugela irrealara, difícil para Timor-Leste atudada cada hora de maio de desenvolvimento. Participa e encontro na estrutura nacional, na postura administrativa, o Fretilin viabiliza, o Fretilin viabiliza. Abraão Emeral, Aniceto Leite, Zémen.